Atenção você que tem o costume de colocar a moto em frente de casa, não coloque, não deixe a moto em frente de casa. Ah, mas foi só 5 minutinhos. Ah, mas não tem perigo. Ah, mas não sei o que tem. Enfim, vamos acompanhar. A moto tá ali, ó. Tira o nosso relógio aí, por favor, Rafael. Tira o nosso relógio. Olha lá. 9 para as 9 da noite. 20 horas e 51 minutos. A moto tá ali em frente da casa do cidadão. Daqui a pouquinho você olha ali perto daquela árvore, do lado direito. Você vai olhar do lado direito. Olha lá. Olha lá, já viu a moto dando sopa. Aí lá, chegando. Aí tá chegando. Vai lá pra debaixo da árvore pra botar o capacete. Ele não sabe que a câmera tá filmando ele, né? Mas botando o capacete não dá pra reconhecer o malaco. Aí lá embaixo da árvore ele põe o capacete. Olha lá. Calmamente, tranquilo. Olha pra um lado, pro outro. Chegou com a micha na mão. Olha lá. Travou. 20 horas, 52 minutos e 57 segundos. Pode soltar. Olha lá. 57, 59, 3 segundos, 4 segundos. 5 segundos. 5 segundos, é. 5 segundos. Aí, ó. Aí tirou o pezinho. Aí a moto já tá destravada, deu a partida e partiu. Foi embora. Aí, a moça, dona da moto, entra em pânico. Fica em desespero. E aí ela recebe uma ligação. É, uma ligação. Que é o famoso resgate. Vamos ouvir a ligação que ela recebeu. Moça. Sim. Eu mandei um funcionário me ligar aí. Ele esteve ligando aí, moça. Não, ninguém me ligou. Tá bom, moça. Então é o seguinte. Você tem interesse recuperar teu móvel aí? Vamos ouvir a polícia? Como que é o procedimento? Então, moça. A partir de agora você não apenda ninguém, entendeu? Se alguém estiver te ligando, você vai me avisar pra me deixar o projeto aqui que acontece no outro lado da linha aí, beleza? Beleza. Nossa, eu não tenho. Eu não tenho. Eu trabalho, meu. Eu uso essa moto pra trabalho. Acabei de comprar. Paguei a primeira parcela. Eu tenho. Eu sou trabalhadora. Eu moro, pago aluguel. Eu não tenho esse dinheiro. Mas posso que você tem que pagar agora e na transferência. Esse dinheiro maior você não vai pegar, entendeu, moça? Você vai dar um momento comigo na ligação. Você tá pegando sua moto, entendeu? Nossa, moça. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho. Mas posso que você tem que pagar agora, moça, pegar sua moto. Você não perdeu? Boa noite, major. Adriano, Daniel. É um prazer imenso falar com o senhor mais uma vez. Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo demais? Eu queria saber do senhor qual é a recomendação da polícia militar em casos como esse. Ligue para a polícia, sim. Não fique refém de uma situação dessa com relação a esses bandidos. Ok? Ligue, sim. Porque é só ligando que eles vão parar com esse tipo de motos operantes. Então, se porventura tiver a moto roubada, infelizmente, furtada ou roubada, por favor, se pedirem resgate, ligue para a polícia que a polícia vai ao encontro desses marginais, desses fascínoras aí. Ok? Essa é a recomendação que eu passo para todos. Não fique em refém dessas pessoas. Ligue para a polícia militar, para a polícia civil. A polícia civil também é quem cabe investigação. A polícia militar, a prevenção ou a repressão imediata. Mas, nesse caso, liguem para a polícia, sim. Não fique em refém dessas pessoas e pagar o resgate. Não façam isso. Esse é o meu conselho. Ok. Muito obrigado, major, mais uma vez, por nos atender. Estamos também sempre à disposição aqui para divulgar as coisas, as ações da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto